Olá queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão aqui em Parauapelas e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também da classe de adultos. Portanto, quero aqui fazer um convite todo especial. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em um quadradinho vermelho que tem embaixo deste vídeo. Ative também a opção todas no sininho de notificação para que você possa receber também todos os nossos vídeos em primeira mão. Você que já nos acompanha, curta, compartilhe, deixe também seus comentários, porque com isto o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, ele mostra para mais pessoas e mais pessoas são alcançadas e, consequentemente, também estarão estudando conosco nas escolas bíblicas e crescendo junto conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 3 da classe de juvenis, que tem como tema o crente e os movimentos sociais. Como nós, cristãos, devemos nos comportar diante de um movimento social? Será que um cristão pode participar de uma luta de direitos sociais através de movimentos sociais? E se ele pode, qual é a conduta do crente, qual é a conduta do cristão no meio destes movimentos? Nós iremos entender um pouco mais nesta lição deste dia. A leitura principal desta lição está em Romanos capítulo 13, versículo 1, que vai dizer Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nós vemos aqui nesta leitura principal que as autoridades que estão exercendo o poder no governo, de uma certa maneira a Bíblia nos relata sobre isso, que estão ali porque Deus permitiu que elas estivessem. Tanto a autoridade, aquele que exerce o governo que seja bom para o povo ou o governo que seja ruim para o povo. Nós iremos entender que através desta leitura bíblica, independentemente se o governo é bom ou é ruim, o dever de todo cristão, o dever do crente é orar pelas autoridades, é interceder pelas autoridades, é colocar, apresentar as autoridades nas orações que nós fazermos. Para quê? Para que Deus possa então iluminar e direcionar essas autoridades para fazer algo que seja bom para o povo. O sintetizando desta lição vai dizer, neste domingo vamos refletir a respeito dos movimentos sociais. Em alguns momentos na história do nosso país, as ruas foram tomadas por pessoas reivindicando os seus direitos. Grandes movimentos têm crescido no meio da sociedade, principalmente aqui no Brasil, de pessoas lutando pelos seus direitos. Direitos de liberdade religiosa, direito de liberdade de expressão, Direito de ter benefícios como saúde, como saneamento básico, como também moradia. Todos nós temos esse direito pela Constituição Federal. Agora, muitas das vezes acontece desses direitos não estarem sendo executados pelos governantes. E aí acontece uma manifestação social para reivindicar estes direitos. E já de primeira mão, eu quero dizer aqui para os irmãos, os alunos que estão nos assistindo, que o crente pode sim participar de movimentos sociais. Ele pode participar de reivindicações, de manifestações, para poder exercer os seus direitos. Agora nós vamos ver nos nossos pontos da nossa lição qual é a maneira que o crente deve se comportar no meio desses movimentos sociais. E se esses movimentos sociais trazem malefício para o governo, para a sociedade em forma de violência, aí o crente não deve se envolver nessas manifestações. A introdução vai dizer, desde os caras pintadas no governo Fernando Collor, até as manifestações mais recentes, temos visto o crescimento do número de grupos que se organizam e saem às ruas a favor ou contra alguma resolução, opinião, fato e etc. Infelizmente, muitos movimentos sociais estão comprometidos com ideologias maléficas e contrárias às sagradas escrituras. Outro ponto que nós devemos observar, o crente deve observar, é qual é o objetivo deste movimento. Será que o objetivo, que este movimento está sendo feito, está sendo apoiado pelas sagradas escrituras? Ideologias de gênero, por exemplo, será que é uma luta para que a ideologia de gênero possa estar presente na nossa sociedade? Será que é uma luta que trazem benefícios para toda a sociedade de maneira em que esta sociedade possa fazer o bem e tratar o bem a todos, fazer com que esta sociedade traga respeito para todas as pessoas? Qual é o motivo, o objetivo deste movimento? O que está por trás deste movimento? Nós devemos ver e analisar, meus queridos professores, criteriosamente, se as sagradas escrituras apoiam tais movimentos, tais práticas desses movimentos sociais. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o versículo 9. E é importante os irmãos fazerem essa leitura com seus alunos em classe, porque eles estarão mais familiarizados com os pontos e subtópicos da nossa lição. O ponto 1 vai dizer, Orando pelos governantes, a palavra de Deus afirma que quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. É por isso que eu falei na introdução, no começo dessa lição, que todo crente deve, em primeiro momento, antes de criticar, antes de se manifestar contra o governo, o primeiro ato que o crente deve fazer é orar pelos governantes, apresentar os governantes a Deus, porque Deus é o único que pode moldar o coração do governante. Deus é o único que pode direcionar este governante para fazer coisas que tragam o bem comum para toda a sociedade. Por isso, em primeiro momento, primeiro ponto, a oração é fundamental, ela é importante para que Deus possa estender a sua mão, guardar os nossos líderes e também, se for possível que acredito que Deus tem poder para fazer isso, converter os seus corações a Deus e, com isso, se tornarem pessoas melhores para a sociedade. Então, em primeiro momento, nós devemos o quê? Orar pelos governantes. É o que diz também aqui, em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Clama a mim e responder-te-ei. É o que o profeta Jeremias, ele declara na sua palavra, que, através da oração, nós estamos clamando a Deus, nós estamos rogando a Deus em favor de uma petição. E esta petição deve ser para o bem comum de toda a sociedade e, principalmente, para que todos venham a ter o pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. João 8, 32 vai dizer, Conhecereis a verdade e ela o que vos libertará. Libertará de quê, irmão Márcio? A verdade liberta da escravidão do pecado. A verdade liberta da mentira. Então, a verdade, ela deve ser sempre prioritária e sempre estar em primeiro lugar nos governantes, nos pensamentos dos governantes, no nosso meio, no meio da sociedade, porque isso traz muito benefício para nós. Aqui no segundo, terceiro parágrafo da nossa lição, no terceiro parágrafo vai dizer o seguinte, A Bíblia nos ensina a orar pelos que estão no governo, independentemente do seu partido político. Não adianta pensar, não, esse é da esquerda ou esse é da direita, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a Bíblia nos orienta a estarmos em constante oração pelo governo, independentemente do partido político. É o que diz, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 a 2, que vai dizer Porque o nosso Deus entende, ele entende. Quando o justo governa, o povo se alegra, o povo se alegra porque ele vai pensar no bem comum de todos aqueles que estão sobre o seu domínio. Ponto 2, movimentos sociais, é uma pergunta. Evidentemente o crente deseja uma sociedade melhor, embora saibamos que a nossa pátria é no céu. Mas a nossa cidade está nos céus, da onde vem de também, e esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3, 20. Mas desejar uma sociedade melhor, e não há nada de errado nisso, desejar uma sociedade melhor é sim um desejo do crente, e não há nada de errado nisso. Não justifica que os crentes acabem participando de movimentos sociais violentos, contrários à fé cristã, e que não agrade a Deus. Nós devemos sempre lutar pelos nossos direitos, correr atrás de direitos que beneficiem tanto a sociedade como o todo, como também não abalem, não prejudiquem a nossa fé cristã. Por quê? Porque se a gente se envolver com movimentos contrários à palavra de Deus, nós estaremos prejudicando os nossos irmãos e até a nossa vida com Deus, porque as coisas irão se afunilar e apertar. E no futuro, até para servir a Deus, fazer um simples culto doméstico dentro de casa, vai ser difícil, porque nós lutamos por causas erradas, por causas que é contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que eu devo fazer, irmão Márcio, antes de participar desses movimentos? Primeiro, antes de chegar aqui na continuação da nossa lição. Primeiro, qual é o objetivo daquele movimento social? E a palavra de Deus, ela é a favor deste movimento social? Dois, este movimento social, como é o comportamento dos integrantes desse movimento? É um comportamento violento? É um comportamento que trazem prejuízo ao patrimônio público? É um comportamento em que seus integrantes falem muitos palavrões que derrespeitem ao próximo e que queiram, a todo custo, adquirir este movimento? E terceiro, por fim, o mais importante, este movimento social vai trazer benefício para as pessoas a tal ponto que essas pessoas irão glorificar a Deus em suas vidas? Essas três características precisamos entender e analisar os movimentos sociais. No terceiro parágrafo deste segundo ponto, o quarto parágrafo vai dizer o seguinte, Não somos a favor dos movimentos sociais que usam a violência e o anarquismo, depredando o patrimônio público, aquilo que eu falei agora há pouco, entrando em confronto com as autoridades policiais, tem que ser um movimento pacífico, movimento que não tenha violência pelo meio, causando prejuízo a terceiros e levando pessoas inocentes ao sofrimento ou até a morte. Não devemos participar desses movimentos sociais que têm estas características, porque desta maneira, meus queridos irmãos, jovens, adolescentes, nós estaremos então desagradando a vontade do Senhor, porque não é isso que o Senhor quer. Terceiro ponto na nossa lição vai tratar o seguinte, Um Deus que ama a justiça. Temos um Deus que ama a justiça e que se preocupa com os necessitados e carentes, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhes pão e verte, conforme Deuteronômio 10, versículo 18. Sempre foi a preocupação do Senhor com os mais necessitados, os mais carentes, as pessoas que vivem no abandono, as pessoas que vivem nas ruas, as pessoas que vivem no mundo das drogas, as pessoas que não têm uma convivência social sadia. E o Senhor Jesus nos chama para praticar e amar a justiça de Deus, ajudando os necessitados, ajudando as pessoas que estão naquele momento difícil, da maneira que a gente pode ajudar, claro. A gente não pode deixar a nossa casa para poder ajudar outras pessoas e a nossa própria casa passar por privações financeiras ou até mesmo de alimentação, mas ajudar na medida das nossas possibilidades, porque o Senhor Jesus quer que a gente pratique essa justiça. em Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus vai dizer no Sermão do Monte que bem-aventurados os que amam a justiça, porque dele é o reino dos céus. Jesus quer que nós praticamos a justiça divina para que as pessoas possam ver que o Jesus que nós pregamos é um Jesus que também nós falamos, além de falar, também nós praticamos, que a nossa pregação não é apenas de vãs palavras, mas também de atitude, de ação. A nossa fé é movida por ação. Jesus falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e depois o próximo, amar a Deus na vertical e o próximo na horizontal, mostrando que o amor de Deus que habita dentro do nosso coração também possa ser manifestado às outras pessoas. E isto é uma forma de nós mostrarmos para o Senhor que nós amamos a justiça de Deus em prol de todas as pessoas que precisam. Quando Jesus veio ao mundo, os judeus estavam sobre o julgo do Império Romano. Por isso, o povo queria um Messias que libertasse socialmente. Por diversas vezes, os líderes judaicos disseram a Jesus, se tu és o Cristo, diz-nos abertamente, conforme João capítulo 10, versículo 24. Era o pensamento da nação judaica, que o Messias, o ungido do Senhor, viria como em forma de um líder político, também nesta área política, e que libertasse a nação dos opressores, libertasse a nação de Israel e trouxesse paz àquela nação. Porque este era o desejo do povo ao qual Deus tinha levantado, a nação de Israel, a qual Deus tinha levantado. E eles sabiam que um dia o Messias viria. O Messias chegou, porém, eles não reconheceram. Eles rejeitaram a Jesus Cristo. E nós, agora, que acreditamos nele, que sabemos, pelas palavras de Deus, que ele é o Filho de Deus, nós precisamos, então, atentar para os seus mandamentos, para aquilo que ele nos ensina, que é trazer paz à humanidade e, o mais importante, ajudar a humanidade a conhecer o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. Eles só queriam que Jesus expulsasse os romanos e usasse do seu poder de modo errado. Jesus, ele tinha o poder e ele recebeu todo o poder e autoridade de Deus. No momento em que ele ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele poderia usar, poderia chamar um anjo, de uma legião de anjos e expulsar os romanos. Mas Jesus sabia que isto não era a maneira certa de fazer. Porque, como Deus amou o mundo de tal maneira, conforme João 3,16, a segunda parte vai dizer, para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque, então, essa segunda parte da palavra de Deus, porque o Senhor quer que nós acreditamos, cremos, primeiro, no Deus poderoso, nesse Jesus poderoso. E os judeus não acreditaram. Por isto, eles foram dispersos ao longo da história. E somente, para quem conhece a história, em 1948, eles voltaram a ser uma nação unida novamente. Deus ama a justiça e a justiça é fazer o bem para todos. Para concluir, meus irmãos, diz o seguinte, como servos do Senhor, não podemos depositar nossa fé em ação em movimentos sociais que possuem motivações políticas excursas. Precisamos orar pela nação, pela nossa nação e governantes, pois não existe situação, por pior que seja, que não possa ser mudada mediante a oração. Aquilo que eu falei no início, a nossa conclusão conclui aqui também, nesta lição, porque a oração tem poder. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Agora, aqui, uma opinião para os irmãos. se o governante estiver levantando leis que contrariem as Sagradas Escrituras, que vá de encontro, que bata de frente aquilo que nós acreditamos, mais importa, então, aquilo que o apóstolo Pedro falou em Atos, mais importa, então, obedecer a Deus do que aos homens. Mas, acima de tudo, orar para que os governantes bons ou os governantes maus possam tomar decisões, decisões que venham a trazer paz para toda a sociedade. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado desses rápidos comentários. na próxima lição, nós estaremos estudando também um tema muito importante, que é a legalização das drogas, uma ideia maligna. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos ainda mais a alcançar mais vidas, porque o Senhor Jesus, com certeza, está atentos para aqueles que estudam a sua palavra. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.